Olá, eu sou a Daniele, fotógrafa do Quinto Andar, e hoje vou mostrar esse apartamento no Brás, na Zona Leste de São Paulo, bem pertinho do centro. Então, começamos aqui pela sala. Aqui é a vista da janela da sala. Esse imóvel fica próximo à Estação Pedro II, muito bem localizado. Sala novamente. Agora vamos em direção aos quartos. Então, aqui nós temos o quarto número 1. Aqui a vista do quarto número 1. Quarto número 2. Aqui nós temos o banheiro, já com box de vidro, espelho e chuveiro elétrico. E agora vamos em direção à cozinha. Cozinha que fica ao lado da porta de entrada. Cozinha já com os armários. Aqui alguns detalhes da cozinha. E por fim, temos a área de serviço. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, entrem no site do Quinto Andar.